Fala pessoal tudo bem com vocês? Oi gente! Estamos aqui de novo no joguinho do Battles Blocks BattleBlock BattleBlock que é muito fucking da hora Se você está aqui vendo esse vídeo aqui pela primeira vez por favor dê oportunidade nesse joguinho porque esse joguinho é muito bom porque ele é muito bom porque eu posso vir aqui e dá um soco na lenha é legal tá pro meu pai tia ó tá pro seu pai tia? a gente tem que subir ali eu acho ó pera que eu acho que esse jogou de novo ali áudio tem ó volta aqui vamos jogar tá seu áudio aqui tem que desligar sempre de novo o seu não tá aqui peraí tá pra onde a gente tem que ir? aqui ó por que não aqui? vem aqui não não é pra ir aí não vem aqui sobe ali sobe o seu da minha cabeça quando a gente vai sobe ali? aí olha mágica agora sobe aí uma vez o que? eu acho que tem que vir pra cá então checkpoint pera dá pra matar o gatinho? será? o que você tá fazendo? explodindo ai não dá, não dá tempo explodiu ele? aqui morre tem que pegar aqui ó o que você tá fazendo? abaixando ah tá abaixando as bolinhas ou ou ai que maneiro vem morre pera tem que esperar um negócio aqui aee aee ahn acho que tem alguma coisa aqui ó ai 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 ah não, tinha que passar mais rápido fica segurando aí Vai. Pronto. Lecanejas. E agora? Agora tem que esperar estourar, ué. Ué, eu fui lá embaixo. Ah, tem que esperar ele coisar primeiro, ó. Ó, não vai. Aí. Deve ter alguma coisa aqui. Deve. Aê. Ah, sou ninja, amore. Aê, conseguiu tudo, eu acho. Pegou todos? Aham. Não, ali, vem pra lá. Ah, não. Onde? Aqui, eu tenho nome. Sempre tem alguma coisa depois do final, mas nunca, a gente nunca vê. Acho que dessa vez não tinha. Estágio clear. Calma, gente, tá ficando bom, hein? Conseguimos tudo. Mais uma porta liberada. Será que depois tem o boss? Não sei. Será que eu vou vir pra cá primeiro? Tô nem, ó. Tô aí. Peguei. Aqui, ó. Tem aqui de baixo. Pegou? Peguei. Cara, é muito trabalhinho aqui pra isso aqui, tá vendo? Só um casal com grandes anos de convivência junto pra jogar um jogo tal, desse incrível aqui, perfeito aqui. Espera. Ninja. Já. Vamos ter que jogar o outro, eu acho. Acho que não necessariamente não, viu? Me joga. Eu não sei. Obrigado. Ah, não. Eu pulo e aí você pula. Vai você. Pula ali, então. Vai, pula em cima da minha cabeça. Aí eu vou pular pra cima. Não, nem. Não dá se você pular assim. Não dá assim. Tá, pula na minha cabeça. Aí eu pulo. Tá, então pula. Agora vem. Pula lá no coiso. Quase. É, acho que não vai dar, não. Vem por aqui, ó. Ah, dá assim. Espera. Uou. Like a ninjas. Pegou uma coisa ali em cima. Ah, por quê? Ah, ia explodir. Vai explodir, Mori. Ainda bate em palma quando a gente explode. O que tem que fazer? Ah, tem que ficar coisando aí. Aperta o... Baquinho, 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 baquinho. Vem. E a gente controla. E agora? E agora ali tá saindo. Escorregando pela gelatina. Ai, olha ali, ó. Eu vi. Calma, não acabou até ela ainda, não. Ali tá com dois gatinhos. Pega a moedinha. Ai, 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 gila, gila. A gente é tipo cascão. Não gosto de água, né? É. Pra gente se dar bem nas... Ué, WTF? Quer subir, não? Tem que pular em mim. Ou não. Sou muito ninja. Ah, nuvem viada. Obrigado, Aninha. Aqui, amor. Pera, qual que a gente vai até aí? Eu te jogo, vem aqui. Não, passa rápido. Tem que passar, tipo, ao mesmo tempo que eu. Você tem que pular em mim. Não, quer ver? Ó, eu vou pular, eu vou morrer. Aí você pula atrás. Tá bom? Aí, agora você pula. Aí, trabalha em equipes. Piu pra baixo. Como dessa ali? Dá uma mofadinha. Você... Pera. Acho que eu sei onde que é. Tem que destruir isso aqui, eu acho. Aqui, ó. Não, pera. Daqui, ó. Ahá! Aê! Saber que aquela caixa era visível? É visível. Invisibro. Tudo invisibro. Legal, né? Tamo se dando bem, eu acho. Pessoal, se você estiver gostando do joguinho, esqueça de avaliar o vídeo aí. Beleza? Beleza. Esse jogo é muito da hora, caras. Dá vontade de ficar jogando aí pra sempre. Só que... E agora? Ó, tem que chamar o barquinho. Sim, mas pera. Pelo jeito não é agora. Ah, o barquinho ali, ó. Tem que fazer ele cair. Mas como a gente vai fazer ele cair? Pera, tem que ativar aquilo ali, ó. Aí, ativei. O que você fez, né? Tô puxando pro outro lado. O que você quer colocar pro outro lado? Ô, bosta. Pra bugar você. Ó, a doença do patinho. É, não tem nada pra lá. A doença do quê? Do patinho. Sou o Michael Jackson. Boa, Mari. O que, ninja? Ai, Mari. Você pula em cima de mim e não me pega. Ali, ó. Vem aqui. Pula em mim. Não, é aqui, ó. Vem aqui. Você pula em mim. Não, pula aqui em mim. Vem você aqui. Não, pula aqui. É aqui. Não é aí. E agora? É, agora a gente tem que coisar pra lá. Olha aí, ó. É só um patinho que não sabe nadar. Amor. É pra cá. Me segura. Não, você é gordo. Você sabe me derrubar. Você é muito lerdo. Aí, viu? Isso que eu tava tentando te falar. Vem agora. Se soltar isso aí, você ia ser muito troca. Obrigado, viu, Ney? Eu não fiz nada. Você não vai com esse barquinho pra frente. Eu não fiz nada. Pra onde eu fui? WTF? A gente tem que vir aqui, ó. Onde? Por quê? Aqui, ó. Aqui em cima. A gente não fez. Ah, pra pegar a bolinha, né? Tem a bolinha ali, ó. Pera. Aí, agora tem que ativar isso daqui. E ele vai dar um tiro ali. Beleza. Bolinha. Tô me sentindo um gatinho com esse daqui. Flores. Ai, meu espirro. Como você sobe aqui? Isso foi muito caro. A verdadeira história, ele é. Oh, fuck. Onde eu tô? Por aqui, por aqui. É mais fácil. Nossa, você caiu? Ah, tá muito cuidado. Ih, faltou uma. Ah, 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 ah. Boa. Anijas. Ah, eu nem tinha visto. Por enquanto, tá muito fácil. Quero ver depois como é que vai ficar. Pelo que eu tô vendo, é só de pegar diamantezinhos, né? É. Como será o boss? Ah, o pessoal. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês que gostam, que gostaram desse jogo e... Tô achando bem da hora, bem divertido. Caso, tipo, a grande maioria não gostar, o que a gente pode fazer? Tipo, como... Eu e a Ney, a gente quer jogar esse jogo direto. A gente quer fechar ele todinho. É. Certo? Então, caso, tipo, não tiver muita avaliação, não tiver muito view e... E etc. A gente continua ele em live stream e a gente fala pra vocês num... Num próximo episódio, tipo, quando vai ser as live streams. Isso. Ou você pode seguir a gente no Twitter também, que seria mais fácil. Curtir o nosso grupo secreto dos Neyos... Lá no Facebook. No Facebook. E também curtir a nossa página do Facebook e mesmo do canal. É. Entra! Go, go, go! Então, caso esse vídeo aqui não tenha muitos likes ou não tenha muitas views, a gente vai fecha ele e finaliza ele em live stream. Beleza? Fechado? Beleza, fechado. Quer pra matar esse bicho? Acho que tem que fazer alguma coisa com esse bicho, né? Ô, é o bicho, não sou eu não. Ah, você é o bicho. Ô, Mori. Olha lá, ele tá parado ali. Acho que não. Ai, Mori. O bicho é só pra enfeitar, vou embora. Ai, tem que entrar ali, ó. Deixa ele pousar aqui. Pera. Pousa aqui, bicho viado. Por que você entrou aí? Por aqui, ó. Ah, é bloco fantasma. Ai. Que engraçado. Beleza, essas coisas te atrapam tão difícil, você vai se poupar e morrer. Ué. Tem que pegar a bola. Você tem que me atrapalhar mesmo, né? Tem que pegar aqui. Ai, bosta. Escorrega. O que que tem? Hum, nada. Nada? Vamos ver. Você pegou os dois. Por que a gente ganhou isso? Ganhou? Ganhou? Sobe até lá em cima. Ah, não. Pera. Eu não manjei muito como que mexe nisso aí, não. Aê, peguei. Vem, salve. E agora? E agora? Vem. Oi. Eu preciso de você. Precisa? Entendi. Não dá, preciso de... Vem aqui. Oh. Ai. Ah, joga o barquinho pra trás. Pra você? É. Aí, vai. Vem. O que é isso? Pega, pega ali, pega ali. Ele tá com o diamante. Eu sei o botão aqui que bate, eu tô chorando. É o outro, pro outro lado. Aê, matamos. Acertei que deu pra ter alguma coisa ali em cima. Cuidado. Olha ali, uma cartola. Peguei o diamante. Agora tem a cartola aqui. Peguei a cartola. O que você faz pra ela, será? Não sei. Peguei com a cartola. Boa, mãe. Será que a gente vai ganhar uma cartola? Eu sei. Ou é uma nova arma diferente, sei lá. É mesmo. Aê, conseguimos tudo. Ah, tem uma estrela aqui. Ou não. Ah, a estrela lá do fundo. Mordei alguma coisa lá embaixo? Você quer saber que eu quero pro rubaquinho pra cá. Quero ver se isso aqui explode ali e o barquinho voa. Não, acho que o barquinho nem se mexe. Ué. Tenta empurrar ele. Entra aqui dentro dele e tenta empurrar ele. Eu tentei. Não vai, né? Tá, vambora daqui. Mas é porque eu tenho que fazer alguma coisa. Mas a gente precisa do barquinho aqui embaixo. Tá ficando difícil. Acho que eu tive uma ideia. Ah. É. Não, amor. Eu tava tentando chorar pra ver se eu enchi de água. Como assim, amor? Aqui, ó. Ah, consegui. Aê. É só apertar o que joga. Ah. Meu rato. Uhul. Ai. Ó. Qual é, cara? Você tá me tronando, hein? Onde é, ó? Ninjas. Ah, ali embaixo tem alguma coisa. Tem coisa aqui, ó. Tem diamante aqui. Peraí. Ah, não. Eu quero ir lá. É pra pegar a bola. É pra cá, aninha. Preciso de você. Eu não consigo. Eu não sei. Aí. Vem. Ah. Ah, passa por baixo, aninha. Cabeçudo. Cabeçudo? É. Ah, você segura isso daí pra não vir em mim. Isso, tá vendo? Ele não ativa. Ah. Cada um por si. Ah, é. Cada um por si. Ô, bosta. Eu acho que tem alguma coisa ali, ó. Não, é por cima. Não é, não? Eu acho que é assim. Peraí, ó. Quer ver? Ah, bosta. Pula aqui em mim. Não é por aí, neném. Pula. Ué. Mas, tá vendo? Eu ia por aqui, ó. Também dá uma paia por cima. Ah, eu não vou. Ah, nenha. Tira a cabeçona gorda daí, nenha. Tão preso. Ah, só você quer fazer essa coisa legal? Pera. Uou. Viu? Equipe. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Mas aquela cartola, o que que era? Não sei. Não sei. Entendi. O que é isso que tá aí na minha cabeça. Eu sou um idiota. Pera, deve ter alguma... Não tem nada. Tem que pegar o barquinho. Tem que pegar o barquinho. Vem, Mari. Pera, tem que pegar o barquinho. Vem. É aqui que pega o barquinho. Ah. Tá que o barquinho aí. Tô, cara. Ai. Jogo assassino. Tudo pelo Dinamote. É só esmeraldas. É verde. Runeia. Boa ideia. Para o barquinho. E vou ter que ir também. Oh, meu Deus. Mas a gente também quer fazer tudo sozinho. Meu Deus. Vai, cada um por um lado. Tem que ir cada um por um lado. Nossa, eu morri. Tem que subir rápido. Não. Quase eu consigo. Oh, merda. É muito difícil. Ai, eu tenho que esperar os dois... Os dois coisar. Tem que ir junto. Espere o meu terminar. Aí, um, dois, seis. Vai. Ah. Ah. O Jorginho tá facilitando pra gente. É, né? Ele falou assim, nossa, não sei se é um noob. Ai, tem que ir pelo outro lado. Eu vou. Aê. Entendi. Você gostou do bater no seu neio, né? Gostei. Aê, morri. Espera, acho que tem alguma coisa. Onde? Algum lugar. Tem? Acho que não. Não, tem não. Aê. O que você usa essas bolas? Não sei. Pra gente jogar pros gatinhos, acho. Não, acho que agora a gente consegue comprar uma árvore Consegue comprar uma árvore Vamos no shopping Pera, antes de vir De aqui, vamos lá no shopping Pro outro lado Quer ver? Pra cima Aqui, ó Tá vendo ali? Cinco bolinhas Você tem mercadorias? Tenho E agora? Aperte o CTRL aí, nele Aê, ganhei O que você quer, ó? Uma arma Que arma? Eu não sei como muda Deixa eu ver o botão de mudar a arma É esse aqui de cima, ó Deixa eu ver Pular Usar arma Trocar arma É esse daqui Tá Ué, não dá pra trocar não Vambora Vou comprar carinhas Comprar o que? Vou botar aqui, ó Esse aqui a gente compra do triângulo Esse aí compra do quadrado Não tem outros? Ah, tem ali, ó Da cabecinha redonda E pra cá tem o que? Da cabecinha quadrada Qual que você quer? Ah, esse aqui custa 10 Olha O que? Não sei Ah, esse aí é pra trocar de cabeça Eu preciso de você aqui, eu acho Não, esse é só pra trocar, né? E aqui? Olha que eu ganhei Vou jogar uma dessa aqui Ah, é mesmo Quantos medias eu tenho? Mais uma redondinha Que da hora, eu ganhei uma coisa muito da hora Uou Ganhei a melhor de todas Vou trocar o personagem Não, pera O que é isso? Menino Jonathan Ah Não, nem aqui Configurações do jogador Colocar a bolinha Oh, Ney Eu sou o mais bonito de todos Aqui, uma nova arma Ah Eu desbloquei um legal Olha eu Ah Pera aí que eu quero mudar o meu também Ué Que da hora Aqui, ó O que? Minha arma Sim, mas eu não consigo usar ela ainda Olha eu Eu sou uma caveira Sim, e eu sou um cachorro Ah Por que eu não consigo alterar a minha? Aí, acho que eu agora eu terei Um bumerangue Bananas A banana te segue Ai Dora Bom, pessoal Então o vídeo de hoje vai acabando por aqui Se você gostou Não se esqueça De se avaliar Foi um vídeo de Fucking horas 25 21 minutos já Então A gente se vê por aí Um abraço E até o vídeo que vem Tchau Comendo de hoje vem Fui Tchau Pera aí Pera aí Tô aqui com você Oi, Mari Mãe, tô vindo aqui, ó Meu Deus, tem dois Ai, vou morrer Ai, caí Não Você não caiu Você não caiu Eu caí sim Eu matei dois Matei os dois Você matou todos os dois E eu também Matei o senão, né Amém, eu caí pro infinito Fala assim, não que eu fico triste Mas não fui eu não, né Tchau Tchau